Olha só, meu parceiro Diego das Teclas faz faculdade de manhã Ele ligou pra mim e falou Portal Pagodão.net, sucesso! Tá rolando um intercâmbio entre universidade Gente, tudo os hemisférios, várias naturalidades Tá rolando um intercâmbio entre universidade Almas também gosta, abrigão também gosta Primeiro que vem do norte, vai descer aqui para o sul Só que todas não querendo E vem com a tcheca 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 No peru Tá rolando um intercâmbio entre universidade Gente, tudo os hemisférios, várias naturalidades E vem com a tcheca Gente, tudo os hemisférios, várias naturalidades Primeiro que vem do norte, vai descer aqui para o sul Só que todas não querendo E vem com a tcheca E vem com a tcheca E vem com a tcheca E vem com a Tchaca, traz a Tchaca pra cá, que ela vai ser bem-vinda Vem Tchucca linda, e vem com a Tchaca Olha o swing, Absolute, que que é isso? Rapaz, esse negócio com essa Tchaca ali pro lado de cá, maior onda Olha pra mim, Tchucca, Absolute, adoro meu pagodão Tá rolando intercâmbio, entre universidade, gente todas em os férios, várias naturalidades Tá rolando intercâmbio, entre universidade, gente todas em os férios, várias naturalidades Primeiro quem vem do norte, vai ter segue para o sul, só que todas estão querendo E vem com a Tchaca Vem, vem com a Tchaca E vem com a Tchaca Vem, vem Tchucca E vem com a Tchaca Vai! Tchucca Vai! Tchucca Tchucca